Consciência negra, resistência negra é Força e obstinação no pulsar do coração da raça negra Força e resignação contra toda a exclusão da raça negra Eu queria, não como discriminação aos homens Mas eu queria que esse momento fosse só as mulheres tocando Os homens ficam agora prestigiando as mulheres tocarem Vamos lá mulheres As mulheres dão um grito Arrasantes Antes de nem começar com a Mestre Joana Eu quero só enfatizar uma coisa Muito importante A Mestre Joana É a Mestra da Nação do Maracatu em Tanto do Pina Que é a nação co-irmã da Nação do Maracatu em Porto Rico É a primeira e única mulher até o presente momento A comandar uma nação de Maracatu Por isso eu peço um dar ruim especial a essa mulher guerreira Saia de cita, lace, tabaqueta na mão, trazendo a fé São as mulheres de rei de pé Saia de cita, lace, tabaqueta na mão, trazendo a fé Saia de cita, lace, tabaqueta na mão, trazendo a fé São as mulheres de rei de pé Saia de cita, lace, tabaqueta na mão, trazendo a fé Saia de cita, lace, tabaqueta na mão, trazendo a fé São as mulheres de rei de pé Saia de cita, lace, tabaqueta na mão, trazendo a fé Saia de cita, lace, tabaqueta na mão, trazendo a fé Saia de cita, lace, tabaqueta na mão, trazendo a fé Saia de cita, lace, tabaqueta na mão, trazendo a fé Saia de cita, lace, tabaqueta na mão, trazendo a fé Saia de cita, lace, tabaqueta na mão, trazendo a fé Saia de cita, lace, tabaqueta na mão, trazendo a fé Saia de cita, lace, tabaqueta na mão, trazendo a fé Saia de cita, lace, tabaqueta na mão, trazendo a fé Saia de cita, lace, tabaqueta na mão, trazendo a fé Saia de cita, lace, tabaqueta na mão, trazendo a fé Saia de chita lá, se quiser bater na mão, trazendo a pé São as mulheres guerreiras de pé Ô quebra minha tapa que quero ver mulher Ô quebra minha tapa que quero ver mulher Saia de chita lá, se quiser bater na mão, trazendo a pé São as mulheres guerreiras de pé Saia de chita lá, se quiser bater na mão, trazendo a pé São as mulheres guerreiras de pé Ô quebra meu caixa que quero ver mulher Ô quebra meu caixa que quero ver mulher Saia de chita lá, se quiser bater na mão, trazendo a pé São as mulheres guerreiras de pé Saia de chita lá, se quiser bater na mão, trazendo a pé São as mulheres guerreiras de pé Ô quebra minha tapa que quero ver mulher Ô quebra meu caixa que quero ver mulher Parabéns 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 Parabéns